Olá, pessoal! Estou aqui no Nhozinho Santos, historiando os serviços de modernização que a Prefeitura de São Luís está executando. O estádio passa pela primeira grande reforma estrutural desde a década de 60. Estava com rachaduras, infiltrações e ainda tinha muitas instalações antigas. Mas esse cenário vai ficar no passado. O nosso gigante da Vila Passos já está ganhando cara nova e deve ser entregue em dezembro, com novo gramado, alambrados de vidro laminado, vestiários, banheiros e lanchonetes completamente reformados. Além de novas instalações elétricas e iluminação moderna. O nosso Nhozinho Santos estará pronto para receber jogos em qualquer horário e de todas as divisões do futebol brasileiro. E os times maranhenses terão mais um espaço para realizar seus campeonatos. Na reabertura, faremos uma grande festa, ao lado dos torcedores e atletas que terão um espaço seguro, moderno e confortável. Até breve!